Oi, meu nome é um amigo de Fulita Sima! Ah, o jogo de palha é outro? Fulita Simo! Faca lá, boa! A gente que ligou! Olha onde eu trago! A gente que ligou! E aqui embaixo! Vem aqui embaixo! Vem aqui embaixo! Vem aqui embaixo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL Oh, não! Help me! Help me! Nigger! Amigo! Tração, já não mate! O que é 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 que é? Fá de uma cachimô! Ah, eu estou na dica não, não, não... Mano, Lina dao! Daí eu vou te ir lá, tu! Eu sou o Guarant! Que tijão! Fulidari! Pugari! Pô, pagou! Pô, pagou! Pô, pagou! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL